The poor old storm is dead and gone Aha! Come along Ei! O que é aquilo na névoa? Parece um navio Parece um navio fantasma Sim! Está vindo dos mortos para nos afundar Fogo! Firmai-vos! Pronto para atirar, senhor Fogo! Fogo! Levamos alguns disparos Risar velas! Alegre os mastros Fogo! Espalha, capitão! Vem ali! Ainda resistimos, mas... Atua a tavela! Ele aguenta! Fogo! Fogo! Acerta, usa ali, senhor Vai derrotá-lo assim Fogo! Pronto para atirar, senhor Olha, capitão! Acerta o disparo, vem ali Fogo! Ele é mais forte aí Eles não pegaram, capitão Fogo! Olha, capitão Preparar o disparo, vem ali Fogo! 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 Acertar um disparo, senhor Não podemos levar outro tiro, capitão Firmai-vos! Aí, vem! Aí, vem! Fogo! Cuidado! Fogo! Fogo! No aguardo de ordem Fogo! Fogo! Acerta-os ali, senhor Vai derrotá-lo assim Fogo! Para o fundo Fogo! Fogo! Tchau